Oi gente, bom, há um tempo atrás eu tava com essa unha no formato estileto e eu achei esse vídeo e resolvi postar pra vocês que é mais uma dica pra quem tem a unha nesse formato. Então se você quer ver o vídeo, ver os detalhes, vem comigo. Eu usei o esmalte Lola da Marc Jacob, que eu vou deixar lá no blog todos os detalhes sobre esse esmalte e eu usei esse disquinho de strass que vem várias cores. Eu vou usar o strass vermelho e esse top coat é o Nail Shine Miracle da Sally Hansen. Pra colar esse strass eu vou dar um pinguinho de top coat e colar o strass. Aí eu dou mais um pinguinho e colo. Pra segurar mais esse strass, quando você colocar, você acerta ele com a própria unha e dá uma apertadinha pra grudar mais, tá? Eu fiz isso em duas unhas, se vocês quiserem fazer em uma fica legal, se quiser fazer em todas também fica legal, vai do gosto de cada um. E eu vou colocar somente quatro strass em cada unha aí em cima da forma que vocês estão vendo aí no vídeo, tá? E se quiser usar strass de outra cor também, use a criatividade de vocês. Eu quis o vermelho pra ficar uma coisa mais discreta, mas vocês podem usar a cor que vocês gostarem mais, tá? E aí eu vou fazer a segunda unha também da mesma forma. Coloco uma gotinha, aplico o strass, dou uma apertadinha, coloco a outra gotinha e vou fazendo. E faço aplicando quatro strass nessa unha também. É uma unha super fácil de fazer e muito rapidinha, gente. Não tem segredo nenhum. E aí, depois de pronta a unha, a gente vai aplicar um outro top coat pra segurar mais esse strass aí, pra durar mais também nas unhas, porque eles costumam sair rápido. E eu gosto de aplicar um top coat depois que eu acho que segura mais. Esse que eu tô usando é da Nail Zinc London, é muito bom e eu acho que ele segura bastante aí o strass nas unhas. Bom, meninas, essa foi a unha de hoje. É uma unha fácil. Na verdade, eu tava há um tempo atrás com essa unha estileto. Agora minha unha tá quadrada de novo, mas eu quis postar pra vocês essa unha aí, que fica super legal também. É um jeito de inovar. Quem gostou do vídeo, dá um joinha e não esquece de se inscrever aqui no canal. Beijos e tchau! E aí